O Velho Dançou O Velho Dançou Velho, rico, vaidoso, de tamanha estupidez O dinheiro compra tudo, veja só o que ele fez Ele tem 60 anos, a menina 16 Quer carinho todo dia, por não ter mercadoria Ganha só uma vez por mês O Velho Dançou O Velho Dançou O Velho Toma Remédio Cada vez fica pior Ele toma cada água e caldo de mocotó Come ovo de codorna Bebe guaraná em pó Esse Velho é capaz De fazer o que o índio faz Pega a cobra e dá um nó O Velho Dançou Sem o toque musical Arranjou menina nova Se casou e se deu mal O Velho Dançou O Velho Dançou Vê que vale ter riqueza Carro novo e casa cheia Coqueteu lá na boate Nos estrangeiros passeia Ai na hora de amar Ai meu Deus que coisa feia Seu relógio é heresia Nunca marca meio dia Ele cai pra seis e meia O Velho Dançou O Velho Dançou Sem o toque musical Arranjou menina nova Se casou e se deu mal O Velho Dançou 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 Tadinho do Velho O Velho Dançou